Boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar? Vamos lá começar nosso outro ciclo aí de nosso outro evento das oficinas. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com o tema de IPCA, nível avançado, né? Já estamos com nível avançado aí. Lembrando que todos os conteúdos anteriores já estão no nosso portal, estão disponíveis lá para que vocês possam assistir, rever algum conceito, reforçar algum ponto que precisa ser realinhado. Esse vídeo está sendo gravado, tá? A gente posteriormente carrega no nosso portal, como tem sido de praxe aí, como vocês já conhecem o movimento. Hoje a instrutora será a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda. Estamos aqui também nos bastidores, estão a Andréia, a Camila, o Diego, a Michele. Obrigada a presença de todos também aqui. E o material que a Vanessa vai utilizar hoje já está compartilhado, tá? Já está compartilhado no portal e ela também vai disponibilizar aqui o QR Code, né, Vanessa? No comecinho disponibilizar o QR Code para quem quiser ter acesso pelo QR Code já conseguir também fazer isso no inicinho da aula, tá bom? Obrigada, Vanessa, por gentileza. Vanessa, esteja entre nós. Oi, boa tarde, seja bem-vinda. Já tinha colocado aí, tem uns 10 minutos ou um pouquinho mais, tinha deixado aquele slide já disponível aí. Ah, ótimo, eu entrei agora mesmo, estou com... Então, ótimo, já está todo mundo com material em mãos, isso que é importante. Então, obrigada. O pessoal que tinha entrado aí já estava com material, mas se você quiser mostrar aí para o pessoal a parte onde eles pegam, acho que pode ser uma boa também. Então, vamos lá, vamos rapidão, né, enquanto a gente vai esperando também todo mundo entrar na sala. Bom, então no portal, como vocês já conhecem, no portal compras.sp.gov.br, no menu capacitação, clicando no menu capacitação aqui, a gente cai na página onde estão todas as nossas informações, todo o nosso conteúdo aí das iniciativas de treinamento, nós estamos mantendo todos aqui. E se formos especificamente para a aula de hoje, aqui no fluxo das contratações, né, ao clicar na caixinha aqui do PCA, tá, o conteúdo aparece abaixo. E aqui o tema de hoje, oficina PCA 2025 avançado, né. Então, assim que terminar, que a gente consiga carregar, gerar o vídeo no YouTube e tudo mais, acredito que para o começo da semana que vem a gente já consiga subir aqui para o portal, tá, e o vídeo vai estar similar a esse aqui, com um iconezinho na frente, assim, para sinalizar que é um vídeo, e vai estar aqui próximo do material que já está disponível, tá bem? É isso. Vanessa, obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos lá. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bate, pessoal, por favor, fique à vontade aí para me interromper, tá? Ok, já compartilhou, tá? Tá, estão vendo aí, né? Estamos. Então, pessoal, estamos aqui, nosso material trivial, né, de sempre. Hoje, dia 11 do 4, e hoje nós vamos trazer alguns conceitos complementares acerca do PCA. O que que acontece? Quando a gente teve a nossa semana do PCA, e acredito que boa parte de vocês estavam aqui nessa época, a gente deixou algumas coisas, eu, na verdade, eu deixei alguns conteúdos um pouco mais densos para falar depois. Por quê? Não adiantava trazer essa informação naquele momento, porque ali a gente estava falando de conceitos mais incipientes, mais iniciais. E se eu trouxesse alguns conceitos um pouco mais complexos naquele momento, talvez a gente ia confundir a cabeça e não ia conseguir elucidar algumas dúvidas iniciais. Então, por isso que a gente deu esse tempinho para vocês irem se adaptando. E, por incrível que pareça, algumas dúvidas estão surgindo exatamente essa semana. Até hoje a gente teve, acho que o Diego também recebeu a mesma mensagem que eu, de um usuário que mandou hoje para a gente assim, Vanessa, como que eu faço para conseguir mandar um DFD da minha UASG para outra UASG? Por quê? Eu preciso fazer o planejamento, só que quem recebe o planejamento da minha UASG não é a minha UASG, é uma outra UASG. Então, hoje a gente vai passar por esses assuntos, que são assuntos um pouco mais densos, mas que vocês precisavam daquele conteúdo inicial sobre o PCA, sobre o que é o DFD, sobre o que é a área requisitante, tudo aquilo que a gente já viu para a gente poder entrar nesse assunto, tá bom? Então, começando aqui com o nosso assunto, antes da gente entrar no assunto, eu vou fazer aqui um relembrando, né, que são aquelas siglas para poder rememorar vocês, relembrar, refrescar a memória, que é o PCA, que é o Plano de Contratações Anual, o PGC, que é o sistema que nós utilizamos dentro do Compras.gov.br, que é o Planejamento e Gerenciamento das Contratações, o nosso famoso DFD, que é o Documento de Formalização de Demanda, que é onde a gente coloca ali o que a gente precisa adquirir com todos aqueles dados que a gente já estudou, já fez, já fez aqui o passo a passo de como se faz um DFD, e o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é onde nós publicamos o nosso PCA, tá bom? Eu não estou acompanhando o chat, mas vocês vão aí colocando as dúvidas de vocês, as meninas estão vendo e aos pouquinhos a gente vai respondendo, tá bom, pessoal? E os atores, lembram que nós falamos dos atores? O requisitante, a área técnica, o setor de contratações e a autoridade competente. E aí vocês se lembram desse desenho? Que o DFD, a gente faz o DFD e encaminha ele para o PGC, que é o Planejamento e Gerenciamento das Contratações, que vai formar o nosso PCA. E, além disso, eu trouxe aqui a figurinha dos atores também. Então, nós temos aqui o setor requisitante, que faz o quê? Qual é o papel do setor requisitante? Evidenciar e detalhar as necessidades da contratação. E aí ele faz o quê? Ele preenche os DFDs. Então, aqui a gente tem o setor requisitante. Depois que o setor requisitante faz isso, o que ele faz? Ele encaminha esses DFDs para o setor de contratações. O setor de contratações faz o quê? Recebe esses DFDs, analisa, consolida, agrega, faz aquele agrupamento por similaridade. Lembram que a gente fez? Passou por toda a parte do setor de contratações. Depois ele faz o quê? Ele cria o calendário de contratações. E, por fim, encaminha para a autoridade competente, que vai fazer o quê? Aprovar as contratações, mas a gente viu também que ele pode devolver ou recusar, negar a contratação e publica o PCA no PNCP. Então, aqui é um voo muito rasante acerca de toda essa situação aqui para que a gente possa entrar efetivamente na matéria de hoje, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a nossa agenda. Então, na nossa agenda, a gente vai ter aqui. Vamos lá. O que a gente vai começar falando hoje? Hoje, a gente vai trazer para vocês a ideia do setor técnico versus o setor requisitante. Por quê? Porque quando a gente estava lá conversando, a gente falou muito de setor requisitante, setor requisitante, setor requisitante, mas a gente não trouxe aqui o setor técnico. A gente não conversou muito sobre a área técnica. Claro que a gente sabe que tudo isso faz parte da gestão do órgão de vocês. Então, por exemplo, a gente não tem aqui como dizer como que vai funcionar a dinâmica do órgão de vocês. A gente não sabe como que é o combinado entre o setor de contratações e o setor técnico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu estiver explanando nessa parte, tá bom? E aí, a gente vai falar o quê dentro desse tema? Como que a gente inclui um acompanhamento? Como que a gente compartilha um DFD? Como que é a análise do DFD pelo setor técnico e como que é a análise do DFD pelo setor requisitante. Jóia? E depois, a gente vai passar para um outro assunto que é a criação do setor requisitante em outra UASG. E aí, a gente vai explorar aqui dois cenários. Vanessa, esses cenários são exaustivos? Só tem esses dois? Não. A gente trouxe esses dois cenários que são cenários que a gente mais vê. Mas pode ser que a sua UASG, que é a sua unidade, ela tem um cenário diferenciado desses aqui. Esses aqui são os de base, tá? Que é para você ter como exemplo. Mas você pode adaptar ele à sua realidade, obviamente. Então, o primeiro cenário é quando a UASG não tem um setor de contratações. Então, ela vai ter a necessidade de que tenha um setor requisitante criado de outra UASG. E quando a UASG tem um setor de contratações, com aquisições específicas, tá? Então, a gente vai abordar esses dois cenários. E aí, posteriormente, nós vamos falar sobre a aprovação centralizada das demandas e a aprovação descentralizada das demandas no PCA. Tudo bem? Então, vou seguir. Pathy, vai, qualquer coisa me fala aí. Tá tudo bem, né? Todo mundo bem? Ah, alguém perguntou assim, o que é mesmo o UASG? O UASG é a unidade gestora, que é a sua antiga UGE. Corrige aí, hein, Paty, se eu estiver errada. Isso aí. Né? Então, tá. Então... Posso só fazer um adendo, rapidão? Por favor, por favor. Michelle, você quer falar aqui ou eu toco aqui rapidão sobre o UASG e o UGE? Ah, eu posso falar, Paty. Por favor. Então, vamos lá, né? Boa tarde a todos, primeiramente. Para nós, o UASG, ela é a mesma coisa que a UGE. Tá certo? Então, na BEC, lembra, a gente tinha os números de... Até a nossa identificação das unidades era pelo número da UGE. E agora, no Compras, ele muda o nome, né? Ele vai para o UASG. Também é a mesma coisa. Desculpa. É a identificação da sua unidade dentro do sistema comprassp.gov.br. Lá, quando a gente iniciou, né? Quando teve a decisão do governo do estado adotar o Compras como sistema, né? De negociação. Então, foi feito todo um movimento. Então, nós pegamos todas as UGEs da BEC, enviamos para o sistema do Compras. Mas, quando essa relação chegou lá, algumas unidades já tinham, né? Por exemplo, vou pegar um número aqui, 090-135. Já tinha lá dentro do sistema do Compras alguma unidade com esse número. Então, aí, algumas UGEs, nós não conseguimos manter o mesmo número como o ASG. Foram poucas que teve aí essa diferença, né? Então, pode ser que algumas unidades dentro do Compras não mantiveram aquele mesmo número que tinha como o UGE na BEC. Mas isso não é problema nenhum, tá? A gente conseguiu ali ajustar. Então, hoje, a gente tem mais de 1.119 UASGs, né? Já cadastradas dentro do sistema compras, tá? Então, para você que estava acostumado com a BEC, o UGE é a mesma coisa, né? Dentro do Compras, ele tem esse nome como UASG. Mas é a identificação da sua unidade. E aí, inclusive, tem um lugar no Compras, né? No compras.sp.gov.br que você pode consultar as UASGs cadastradas, né, menina? Sim, sim. Você quer mostrar? Pode? Vou mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó, pessoal, em Agente Público, na aba Cadastradores Parciais. Então, aqui, quando vocês abrirem essa aba, logo aqui embaixo tem aqui, ó, Consulte ao UASG correspondente ao UGE. Então, aqui nessa lupinha, você vai ver que tem uma coluna que fala Código da UGE e Código da UASG. Então, se você tem dúvida qual é o código da sua UASG, você sabe o código da sua UGE, você pode vir aqui e consultar e vice-versa. Beleza? Beleza. Falei certo, gente? Certinho. Tá. Estou ficando fera, minha filha. Beleza. Então, seguindo aqui a nossa questão do setor técnico versus setor requisitante. Então, gente, como eu estava comentando com vocês, o que acontece? Quando vocês têm aí a possibilidade de atribuir setores técnicos na unidade de vocês, vou até fechar aqui para vocês, para conversar com vocês. Como que funciona? Às vezes, dentro dos setores de vocês, das unidades de vocês, vocês têm setores específicos que analisam os DFDs. E isso é uma questão de gestão. Então, aqui, estou trazendo um exemplo de como pode funcionar, mas isso não significa que tenha que ser assim. É só uma explanação. É só um exemplo de como que isso poderia funcionar na sua instituição. Tá bom? Então, vamos supor que na SGGD, a Patrícia, toda vez que ela for pedir material de informática, que é o que está na minha cabeça, tá? Mas toda vez que ela for pedir material de informática, ela precisa avisar a Michelle. Então, o setor da Michelle é o setor de informática. Aí, toda vez que ela for fazer o material, fazer pedido de informática, que ela tenha que pedir para a Michelle avaliar o DFD. Por quê? Porque a Michelle, ela é do setor de informática específico e é a pessoa que sabe tudo de TI dentro da organização. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar o DFD e ela vai compartilhar esse DFD com a Michelle para que a Michelle faça a análise deste DFD. Entende? Então, essa análise do setor requisitante, ela é feita através do compartilhamento do DFD. Tá certo? Então, isso são diretrizes feitas pela organização de vocês. Então, por exemplo, eu venho de um instituto, como vocês já sabem, muitos de vocês já sabem. E lá no instituto, a gente tinha, por exemplo, para comprar condicionador de ar, a gente precisava mandar para a Prefeitura Universitária, que era um departamento dentro do instituto que fazia análise de metragem do ambiente, se aquele condicionador de ar que eu estava pedindo fazia jus ao tamanho da sala que eu estava querendo utilizar. Então, por exemplo, eu não tenho noção se um ar-condicionado de 9 mil BTUs atende o tamanho da sala que eu queria colocar aquele ar-condicionado. Mas eles, como tinham engenheiros lá e pessoas responsáveis que tinham essa noção, eles iam lá, mediam a sala, altura versus largura, nananã, faziam toda uma análise para poder aprovar a compra daquele ar-condicionado para o tamanho da sala que eu queria. Entendeu? Então, eles eram o setor técnico que faziam a análise daquele pedido. Aí você vai falar assim, mas Vanessa, isso é só um planejamento para o ano seguinte. Aí eu vou falar para você, ok, eu concordo com você que talvez essa análise técnica muito apurada ainda não está no momento. Mas esse setor, ele é um setor que tem a responsabilidade de saber quantos condicionadores de ar estão previstos para o ano que vem, quantos condicionadores de ar normalmente são comprados todos os anos. Por quê? Porque eles são o setor que fazem a análise de compras de condicionadores de ar todos os anos. Então, eu estou dando um exemplo que eles eram esse setor que faziam também esse tipo de acurácia. Mas eles são o setor que vão dizer assim, ah, tá, eu tenho hoje aqui a demanda de tantos condicionadores de ar. Eles vão juntar e vão fazer o parecer. Ok, pode pedir. Não, estão pedindo aqui 800 condicionadores de ar, mas a universidade só compra 400 anos. Então, eles vão fazer a distribuição. Vão dizer, não, esses DFDs aqui, por exemplo, não estão aprovados, esses aqui estão. Então, esse tipo de coisa é uma gestão que vai ser feita dentro do seu órgão. Tudo bem, gente? Ficou entendido isso aí? Deixa eu ver vocês aqui. Tá todo mundo quieto, né? Então, tá bom. Vou acreditar que vocês entenderam o exemplo que eu dei, tá? Então, vamos partir para o sistema. Entendido o conceito, nós vamos partir para o sistema. Eu tenho aqui a área técnica. Quem é a área técnica? Ela é o agente, a unidade, com conhecimento técnico operacional sobre o objeto demandado. Beleza? E a gente volta lá no conceito do requisitante, que é quem é responsável por identificar a necessidade de requerer a contratação. Porém, no parágrafo primeiro, ele diz que o requisitante e a área técnica podem ser a mesma pessoa. Não tem problema. Desde que, se o requisitante for a mesma pessoa que a área técnica, ele detenha o conhecimento técnico operacional do objeto a ser demandado. Então, a gente tem aqui duas possibilidades para a criação do DFD. Ou eu tenho a área técnica mais a área requisitante, perdão, mais a área técnica, ou eu tenho a área técnica como área requisitante. Beleza? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui mais complexo, que é a área requisitante mais a área técnica. Por quê? Porque quando ele nasce da área técnica, ele já vai aparecer direto lá no próprio DFD. Então, por exemplo, eu tenho no meu órgão um setor que é o almoxarifado central. E no almoxarifado central, ele é responsável por pedir todos os materiais de expediente, limpeza e afins. Então, ele já é a área técnica. Por quê? Porque ele já tem todo o parecer, todo o know-how de saber quantos materiais de expediente ele pede todo ano, quanto material de limpeza ele pede todo ano. Então, nesse sentido, ele não precisa de um parecer de uma área técnica, porque ele em si já é a área requisitante e a área técnica. Beleza? Então, vamos seguir. Como que se inclui um acompanhamento? Como que funciona? Aqui, dentro do DFD, depois que eu criei meu DFD, meu DFD já está criado, eu já fiz toda aquela parte que nós já vimos lá na nossa semana do PCA. Eu vou vir aqui no item 5 e vou incluir um acompanhamento. Eu venho aqui, clico em adicionar, e aqui eu vou colocar prezado o setor técnico. Segue para análise do DFD para aquisição de insumos de informática. Qualquer dúvida, entrar em contato com fulano no setor XYZ, no telefone tal. Atenciosamente, fulano de tal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dentro do meu DFD colocando um acompanhamento. Isso se assemelha muito a um despacho, por exemplo. A um bate-papo dentro do DFD. Esse acompanhamento vai ser incluído. Eu vou colocar ele aqui. E aí, eu só chamo a atenção de vocês para dizer o seguinte. O acompanhamento não é passível de exclusão. Uma vez que você colocou o acompanhamento, ele vai seguir no seu processo. Então, para vocês ficarem cientes de que colocou o acompanhamento, ele vai ficar ali. Registrado e pronto. E aí, uma outra observação que é. Você vai ter que fazer o quê? Incluir o acompanhamento, você vai compartilhar o DFD com o setor técnico. Então, você vai chegar aqui nesse bonequinho aqui em cima, vai clicar nele e vai compartilhar com o usuário, CPF do usuário. Colocou aqui, compartilhou, vai aparecer o nome completo do usuário, CPF. Ele vai ser editor, necessariamente. Porque se ele for leitor, ele não tem como fazer a edição, incluir acompanhamento. Ele não tem como fazer nada disso. Então, vocês vão compartilhar para ele como editor. Compartilhou? Eu compartilhei, mandei lá para o Diego. O Diego vai ser meu setor técnico. Alteração do compartilhamento, incluída. Concluída. Beleza. Fiz, mandei para o meu setor, para o meu setor técnico. Só que aí, esse é uma observação. Não mandem o DFD. Por quê? Qual é o sentido de você mandar o seu DFD para o seu setor de contratações, uma vez que o setor de contratações não vai ter o parecer da análise técnica ainda? Nenhum. Concordam comigo? Eu vou mandar o meu DFD, sendo que ele está pendente da análise técnica? Então, você deixa ele lá na sua caixinha em rascunho ainda, porque ele é um DFD em rascunho. Você ainda precisa do parecer técnico desse DFD. Então, acalme-se, não mande o seu DFD e espera que o setor técnico vai responder. Beleza. O setor técnico vai analisar o DFD. Como que vai aparecer para ele? Ele vai vir aqui em editar, vai clicar em acompanhamento, vai ver o seu acompanhamento aqui embaixo e vai colocar. Manifesto parece ser técnico favorável por parte da área técnica quanto às aquisições constantes nesse DFD. Aqui, gente, é só um exemplo, tá? Mas ele poderia colocar aqui várias coisas. Dizer que esse DFD precisa de instalação, esse DFD precisa de um DFD complementar de serviço de instalação, por exemplo. Lembram que eu dei para vocês um exemplo das cadeiras odontológicas que foram compradas e que ficaram lá guardadas porque não tinha verba nem serviço de instalação para poder colocar elas para funcionar? Então, aqui eu poderia estar comprando algum objeto, algum equipamento que demandasse, por exemplo, um serviço de instalação. Algo assim, lembram da liquefatora que eu dei também, esse exemplo, falando que precisava o quê? Quebrar a parede porque ela não passava nem pela janela e não entrava nem pela porta. Então, ele poderia falar o seguinte, olha, para você comprar esse equipamento nessas dimensões, a gente precisa de um caminhão para poder içar esse equipamento. A gente precisa de uma obra para poder fazer uma janela maior, ou então você vai ter que mudar as falas onde você fica. Por quê? Porque esse equipamento não tem como entrar nem pela escada, nem subindo pela escada e nem pela janela. Então, a gente precisa pensar ou numa mudança de andar, de sala, ou numa obra para poder aumentar essa janela. Ou seja, você não tem como comprar o seu equipamento se você não fizer um outro DFD prevendo o seu serviço de instalação, o seu serviço de aluguel do caminhão, entendeu? Então, é para isso que o setor técnico funciona. É para analisar o que você está planejando para o seu ano seguinte e te dizer se está tudo bem ou se você precisa de algo para complementar, tá certo? E aí ele vai colocar o parecer dele e vai incluir. Beleza. Tem uma pergunta, aproveitando, se for um setor técnico, tem uma pergunta, Vanessa, assim, e quando a UASG não tem setor técnico? Bem, aí é uma questão de gestão, né? Eu, Vanessa, não tenho como te dar essa resposta, porque o que acontece? Se você tem uma demanda que carece de uma análise, você precisa ter um setor que faça essa análise, entende? Tipo assim, como que eu vou te falar? Tipo, eu correria para as montanhas. Tipo assim, como que eu posso te falar? Pensa, como que você vai resolver e sanar isso? Você vai ter que conversar com o seu gestor. Você vai ter que falar, gestor, eu preciso de alguém para me avalizar sobre isso aqui. Tipo assim, se você é daquela eu-keep, né? Que você mesmo que bate o escanteio, aí você corre lá para cabacear e depois você corre para poder defender o gol. Você, tipo assim, é você mesmo que faz todas as partes. E aí você precisa de alguém para poder te dar um aval sobre aquilo. Eu, particularmente, assim, eu não sei se o Diego tiver aí, tiver alguma ideia mais... Fala aí, Diego, você sempre tem uma ideia... Você é do eu-keep, né? Porque eu venho de um lugar, gente, que todo mundo tinha sua casinha. Aí o Diego fala que eu sou de uma instituição rica, ele fica me zoando, sabe? Ele fala assim, cara, pelo amor de Deus, lá você tinha uma pessoa para fazer cada coisa. Aí quando eu tenho umas perguntas assim, eu fico meio, tipo, como você não tem um setor técnico? Então, fala aí, Diego, você já passou por isso? Já, com certeza. Então, olha só, a primeira coisa é que o próprio decreto, ele estabelece que setor técnico é uma pessoa que tem... Pessoa ou equipe, né? Que tem os conhecimentos técnico-operacionais sobre aquilo. Nem sempre você vai ter que ter... Aí, ó, viu, Vanessa? Você está pedindo o endereço de onde você veio. Nem sempre você vai ter uma equipe instituída. Eu venho de um órgão que não tinha, por exemplo, equipe de engenharia. Não tinha. E como é que você vai fazer para fazer uma demanda sobre reforma de alguma coisa? Alguém tem que fazer, alguém tem que dar alguma posição, né? E aí, você vai pegar uma pessoa com expertise, com alguma coisa ali, que vai te ajudar a seguir em frente com essa demanda. Então, sempre tem no órgão aquela pessoa, né? Ou aquele setor que é responsável por analisar algum tipo de situação. Por exemplo, você está em instalação de bebedor, de purificador de água. Então, você vai adquirir esses equipamentos. Vai precisar, na hora que você estiver fazendo o seu pedido para aquisição desses equipamentos, fazer uma análise se você tem ponto de água, né? Se você tem ponto de energia para poder ligar. Aonde que você vai instalar esses negócios. E aí, você vai ter uma equipe responsável por isso, que seria a equipe técnica. Muitas vezes, quem vai ser o demandante ali, vai ser, sei lá, o setor de logística. Mas quem vai analisar aonde que esses bebedores vão estar, se tem capacidade, se não tem, seria o setor de engenharia, por exemplo. Então, ou não tem setor de engenharia, mas tem lá o setor de administração predial, responsável lá pela administração do prédio. E aí, você vai ter sempre alguém ali que vai tomar conta, né? De algum tipo de objeto específico, tá? Então, e às vezes é você mesmo, né? No meu órgão lá, muitas vezes era eu mesmo. Eu que era o cara que pedia o bebedouro e que analisava se tinha ponto e onde que ia ficar. E até sair do outro lado. Aí, você acaba tendo conhecimento técnico operacional adquirido ali na hora mesmo, né? E aí, você mesmo vai lá e assina e vamos que vamos. O Eduardo falou que perto da unidade dele eu tô no céu. Se eu tô no céu, imagina a Vanessa, então. Ele direto, ele me puxa a orelha. Cara, na sua unidade tinha uma pessoa pra cada coisa. É, mas vamos lá, gente. De vez em quando eu... É, de vez em quando eu fico meio assim. Mas é porque, assim, realmente... São poucas pessoas, mas realmente lá era tudo bem dividido, assim. Tinha uma unidade de engenharia e tudo, mas é porque a universidade acaba sendo muito grande, né? Então, acaba pulverizando muito. Mas é isso. Se não tiver uma unidade técnica... Porque não precisa ser uma unidade constituída, mas pode ser uma pessoa. Pode ser... Por exemplo, se é de um hospital, pode ser alguém com conhecimento técnico sobre aquele tipo de material. Se você tá num instituto de odontologia, alguma coisa referente a isso. Pode ser um dentista, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser alguém que tenha um conhecimento um pouco melhor que o seu, né? Um pouco maior que o seu pra poder te dar uma força, te ajudar. Não é, assim, uma pessoa que vai ser nomeada, que tem portaria, nada disso. Não é uma coisa, assim, tão amarrada. Mas é mais alguém que possa te dar um aval ali naquela aquisição, entendeu? Caso tenha alguma coisa relacionada, que seja um setor técnico e tudo, igual esse que eu falei, por exemplo, do condicionador de ar. Tinha uma equipe que ia lá, avaliava, fazia essa avaliação. Maravilha. Perfeito. Mas se não, se tiver uma pessoa que vai fazer, que vai dar essa força, também tá valendo. Porque uma pessoa pode ser um setor ou um servidor. Respondeu? Será, gente? Minas. Creio que sim. Não houve manifestação contrária. Tá. Sim, respondeu. Então tá. E aí, o setor técnico, a pessoa, na pessoa que foi vinculada, respondeu parecer favorável. Feito isso, esse DFD volta para o setor requisitante. ele volta como? Tanto na ida quanto na volta, porque o meu print não apareceu o balãozinho na ida, agora que eu tava vendo aqui. Ele aparece esse balãozinho aqui, dizendo o quê? Que tem uma nova manifestação, que tem um novo acompanhamento. Todas as vezes que o DFD de vocês tiver um acompanhamento, até ele ser vinculado numa contratação, sempre vai aparecer esse balãozinho. Vocês podem ir observando e acompanhando o DFD de vocês. E aí vocês vão ver que tem um balãozinho, vocês vão falar, opa, tem um acompanhamento novo na área. E aí vocês vão ver, eu mandei, o Diego viu, deu de acordo, e falava, então agora sim, agora eu vou enviar meu DFD. E aí, beleza, mandou o DFD, vida que segue, tudo certo. Beleza? Então, esse é o primeiro bloco, gente. Teoricamente, encerramos esse assunto aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, senão a gente vai seguir para a criação de um setor requisitante em outra UASG. A Leslie colocou assim, mas uma pessoa que só dá uma força não fará parte do processo para validar a análise. Isso não fragiliza o processo? Então, Leslie, no caso, o que acontece? Ela vai fazer uma... Quando eu falo assim, dá uma força, não é uma questão de que ela não tem um compromisso de fazer essa análise, entendeu? É uma questão de que não é uma equipe inteira que vai estar voltada para aquilo ali. Por exemplo, se você tem um setor próprio que só faz aquisição de TI, você também é de universidade, igual a mim. Então, talvez aí também as coisas sejam mais segregadas, eu acredito. Se você... Por exemplo, aí você deve ter superintendência de tecnologia da informação. Na universidade, no instituto de onde eu venho, a gente só podia comprar coisas de tecnologia da informação por aquela... por aquele lugar. A gente não pode, por exemplo, eu não posso simplesmente chegar e fazer um termo de referência e colocar lá um mouse, um teclado. não posso, eu não posso. Necessariamente, eu tenho que comprar por aquele setor, entendeu? Então, ou então, se for coisas que eles liberem para você comprar, você precisa do aval deles. Então, nesse caso, você tem que compartilhar o DFD com eles para que eles possam fazer essa análise, entendeu? Então, é isso. Nós temos uma equipe para isso. Agora, vamos supor que você precisa comprar, deixa eu pensar aqui algum exemplo. Por exemplo, eu, Andréia, está falando aqui. Um exemplo. O seguinte, vamos lá, eu tenho um órgão que eu vou precisar fazer obra e eu não tenho uma equipe tech especializada. Eu vou falar o meu caso. Eu, por exemplo, se tiver que fazer alguma especificação técnica de obra, eu lasquei porque eu não vou saber fazer. Aí, o meu órgão não tem isso, mas veio uma demanda que eu vou ter que fazer. Eu preciso de engenheiros. Eu não tenho, não tenho engenheiros. Eu posso, inclusive, contratar engenheiros, terceirizar um serviço desse para ser uma área requisitante, uma área técnica especializada. No mesmo caso que tem modulando com a parte de contrato que eu posso ter um apoio de contrato contratar, para fiscalização, caso ele precise fazer alguma coisa, você deu um exemplo bom de TI, quem especifica TI tem uma área própria de contratação de equipamento de TIC, então tem a pessoa especializada. Se quando são obras, então ele tem que ter uma pessoa que entenda de especificar no seu PCA, então se ele não tem uma pessoa que entenda tecnicamente no órgão, o órgão não pode ter um apoio simplista, ele vai ter que contratar uma pessoa especializada, isso pode ser uma consultoria, como já colocaram, pode ser uma contratação pelo 73, por inexibilidade que agora pode, preponderantemente intelectual, caso não tenha, mas isso não, agora sim, não é uma coisa obrigatória, inclusive o decreto lá ele fala que posso ter a pessoa técnica, requisitante, pode ser a mesma, então a depender de um objeto que não seja muito complexo, aí você não vai precisar de uma área altamente especializada, agora depender de um objeto mais complexo, talvez você tenha naquele momento ali de fazer uma contratação para que a pessoa dê um apoio, se fosse eu para fazer engenharia estávamos lascados, porque eu ia fazer pessimamente mal, não sei se eu consegui te responder, sim, acredito que sim, ela agradeceu, acho que respondeu, ela falou aqui, ela falou assim, eu estou falando me referindo de quem não tem equipe, o decreto diz que, eu não sei quem que perguntou, se desculpe aqui, é a Leslie, é o seguinte, olha, o decreto não diz que você tem que ter equipe, inclusive ele tem um dispositivo dizendo assim, olha, a área técnica e requisitante não quer dizer que eu tenha que ter uma estrutura nova, pode ser a mesma pessoa sendo um e outro, dependendo do objeto, ele não tem necessariamente que ter um setor especializado, o decreto não exige isso, tá, ele só separou os atores porque a depender de um objeto, se eu vou comprar água, né, área técnica, não vai precisar, se eu vou comprar área de tique, como a Vanessa bem trouxe aqui, por óbvio, você vai precisar de uma pessoa especializada, eu, por exemplo, se fosse eu com Vanessa, a gente ia ter que se bater muito porque a gente não ia saber se ficar direitinho, né Vanessa, então a gente tinha que ter um apoio técnico especializado, tá, é a questão disso, então é só pra você assim, não tem, você não tem obrigatoriedade pelo decreto de ter uma equipe, você pode ter pessoas com conhecimento técnico sobre um assunto e você até remanejar naquele momento pra aquela contratação, remanejar essa pessoa pra te dar esse apoio aí, tá bom? Beleza. Acho que deu, né? Deu, deu. Desculpa interferir aí, viu Vanessa? Então, bora lá, podemos seguir? Então, vamos lá. Passando adiante, nós vamos falar agora sobre a criação de um setor requisitante em outro OASA. E aí, gente, aqui a gente tem uma coisa bem característica, bem do PGC mesmo, que foi uma criação de uma possibilidade da gente conseguir fazer no PGC a criação de uma... Opa, perdão. Vou fechar vocês, vocês eram pro lado de cá. Espera aí. Da criação do setor requisitante em um outro OASA. Então, como que é que funciona? Eu, unidade requisitante, aqui no meu órgão. É o primeiro caso. Deixa eu passar aqui para o primeiro caso. Espera aí. Não tenho um setor de contratação. Certo? Então, eu sou uma unidade pequena, sou uma OASA pequena, ou então, dentro do meu... da minha... da minha... estrutura do meu órgão, eu não tenho um setor de contratações. O que que acontece? eu preciso ter um setor de contratações que faça essa contratação para mim. E aí, como que funciona? Eu preciso que esse setor de contratações crie uma unidade requisitante, uma área requisitante para mim. Tudo bem? Então, como que é que vai acontecer? Aí, eu vou... fiz um desenhozinho aqui para vocês para ajudar. a OASG não tem um setor de contratação. É necessário que a OASG responsável pela contratação crie uma área requisitante na OASG que não possui um setor de contratações. Como que é? Eu tenho aqui a OASG responsável pela contratação, 10-0-0-0-1. E ela vai fazer o quê? Ela vai criar uma OASG requisitante para mim, 10-0-0-0-2. Porém, ela tem também a área requisitante dela. A área requisitante da OASG 10-0-0-0-1. Então, ela aceita pedidos tanto da dela quanto da minha. Tá certo? E aí, eu fiz um desenhozinho aqui para mudar para vocês, para fazer para vocês. Então, eu tenho aqui o... meu desenho maravilhoso, tá, gente? Aqui, o DFD que é feito pelo requisitante, eu tenho tanto os requisitantes da 10-0-0-0-2 quanto da 10-0-0-0-1 enviando para 10-0-0-0-0-2 e sendo autorizado pelo autoridade do órgão, da autoridade competente do órgão. Como que fica no... no sistema? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos começar pelo acesso ao PGC, como sempre. Então, eu vou entrar aqui em agente público, treinamento, acesso do governo com CPF e senha. Vamos acessar o sistema PGC. Cenário 1, criação de área requisitante e outras usuárias. Então, lá no PGC, eu vou entrar em consolidação das demandas e vou acessar aqui, gestão de áreas requisitantes. dentro de gestão de área requisitante, eu vou entrar em áreas de outras UASGs. Só que observem que eu aqui não sou a UASG 99000, que é a minha UASG. Eu sou a UASG 53321, 533201, que é a UASG da Prodesp. Tá? Então, eu entrei lá na UASG da Prodesp, que é a UASG que pode fazer contratações e vou criar uma UASG para a 99000, que ela não tem setor de contratações. Então, eu vou chegar aqui. Ó, observem que a UASG que vai vir aqui é a 533201, que é a mesma que tá aqui. Aí, vocês vão observar que esse campo vai vir editável. Vocês vão apagar esse número e vão criar com a UASG que vocês precisam. Então, nesse caso, eu vou criar com a UASG 990001. 99000. Criei, eu vou colocar contratações de TI Prodesp. Por quê? Porque eu tô criando uma unidade de contratação lá na 99000. Beleza? coloquei aqui o número da UASG, coloquei o nome da área requisitante e eu vou criar essa área requisitante. Então, essa área requisitante, ela sai com o número da UASG, com o nome da área requisitante e eu posso ou não colocar a questão da distribuição orçamentária. Ela é facultativa, eu nem coloquei aqui não, deixei sem. Beleza? Criei. Quando eu for confeccionar o DFD, lembra que eu falei pra vocês que a UASG 99000 não tem unidade requisitante? Então, ela vai vir aqui e vai tentar criar um DFD. Quando ela tentar criar um DFD, lembram disso aqui, a UASG que originou esse documento não possui área requisitante cadastrada, ela não tem nenhuma área requisitante. Ela vai ter que entrar em contato com o setor que tem essa unidade requisitante, essa unidade de contratação e vai falar, olha, eu preciso que você crie uma unidade requisitante pra mim. A única diferença é que ao invés dela ser da própria UASG dela, ela é de uma outra UASG, porque na UASG dela não possui unidade requisitante. Tudo bem? Então, ela vai criar. Quando ela criar, o que vai acontecer aqui na área requisitante? Quando ela abrir aqui a área requisitante, ela vai encontrar contratações de TI pro DESP. Quando ela selecionar, o que vai acontecer? Aqui, mesmo ela sendo da UASG 99000, a UASG de destino do DFD vai ser a 533201, porque foi essa UASG que criou a unidade de contratações pra ela. Tudo bem? Então, é assim que se cria a UASG, a área de contratações de uma outra UASG. E aí? Todo mundo comigo? Tá, todo mundo em silêncio, prestando atenção. Bom, vou seguir. agora, a UASG, ela tem setor de contratações. Então, é até o exemplo do menino que mandou mensagem pra gente hoje, que o Diego já me falou o nome dele e eu já esqueci, acho que é o Felipe do DFD. Ele mandou mensagem assim. Vanessa, é o seguinte, eu preciso mandar o meu DFD pra outro UASG, porque lá que eles vão fazer o planejamento, não é na minha UASG. A minha UASG também faz planejamento, mas eu preciso mandar o meu DFD pra outro UASG. Como que eu faço? Então, é nesse caso aqui. A UASG, ela tem setor de contratações, mas ela tem um setor de contratações também com aquisições específicas. Então, ela tem o setor de contratações dela e ela tem uma UASG que tem o setor de contratações específicas. Aí, o que que vai acontecer? Ela tem o setor requisitante, e ela tem um outro setor de contratações que vai fazer essas aquisições específicas e aí tem autoridade competente do órgão e da UASG. Vamos seguir. Órgão ou entidade, órgão UASG. Aí, aqui, o setor de contratações, a UASG mandando para um setor de contratações e tem autoridade competente do órgão e da entidade aprovando. Mesmo raciocínio, só que aqui a gente tem a mesma UASG mandando. Vamos lá, acessar o PGC, coloquei aqui ambiente de treinamento, acessei o sistema PGC. Criação da área requisitante de outras UASG. Eu vou vir aqui, continuo lá na Prodesp, tá? O Prodesp agora vai criar um setor específico dentro da SGGD para pedido de insumos de informática. Então, não é que agora a SGGD não tem setor de contratações, a SGGD tem setor de contratações, mas a Prodesp vai criar um setor de contratações específico dentro da SGGD só para pedir pedidos de informática. Então, beleza, ela vem aqui em setor de consolidação de demanda, gestão de áreas, áreas de outras UASGs, lembrando que aqui é 533-201, aqui é a Prodesp, ela vai colocar a UASG da SGGD, vai colocar contratações de DI Prodesp e vai criar. Criei a unidade requisitante lá na SGGD. Como que fica lá na UASG da SGGD? Como é que fica essa criação dessa unidade requisitante? ela cria lá dentro da área da minha UASG, tá vendo aqui? 99000, contratações de TI da Prodesp, tá aqui. Então, a Prodesp já tinha centro de desenvolvimento, coordenadoria de compras eletrônicas, diretoria de administração e finanças, departamento de cadastro, ela já tinha todas essas unidades cadastradas e tem mais uma unidade que agora foi cadastrada pela Prodesp. Tá certo? E aí, uma coisa importante, se eu já tiver uma unidade cadastrada com algum nome, por exemplo, departamento de gestão de qualidade e lá na Prodesp eu tentar cadastrar com o mesmo nome, aqui, lá na Prodesp, eu chegar aqui e falar que eu quero cadastrar na 99000 com o mesmo nome, o sistema informa que já existe uma área requisitante cadastrada com esse nome. Tá bom? Então o sistema faz essa curaça, você não consegue cadastrar com o mesmo nome, a mesma unidade. Tudo bem? Então, independente de você estar tentando cadastrar em outra UASG ou na sua UASG, você não consegue se tiver o mesmo nome. Feito isso, a gente vai para confecção do TFD. Da mesma forma, se eu for pedir no setor criado pela Prodesp, contratações de TI Prodesp, ele vai me mandar diretamente para UASG 533-201. Se eu escolher Departamento de Gestão de Qualidade, ele vai me mandar para UASG 99000. Então, o sistema vai selecionar a UASG de acordo com o setor requisitante. Tudo bem, gente? Estão muito quietos. aflita. Me deem um alô. Vocês estão muito quietos. Ou vocês não estão prestando atenção. Ou todo mundo já sabia. Estão assimilando. Mas é isso. Se vocês não viveram ainda essa experiência, talvez vocês estão olhando e pensando tá, beleza. Mas para quem veio só para saber isso, ficou claro? Felipe, se manifeste. Gustavo, se manifeste. Que eram vocês que estavam me perguntando isso hoje de manhã. Tá? Então, assim, é isso. Vocês precisam cadastrar, vocês precisam fazer um PCA para ser aprovado para outra unidade. Vocês vão pedir para que essa unidade que vocês precisam mandar o DFD criem uma unidade de requisitante, uma área requisitante para vocês mandarem. Tudo bem? Fechou? Tá. Beleza. Tudo bem, Leslie. Não faz parte da vivência na USP, Gustavo já está testando, então tá. Beleza, gente? Fico feliz. Fico feliz, Paty, porque se não tem muita pergunta, então é um sinal de que estamos caminhando. A galera já assistiu as primeiras aulas, já está indo. Beleza. Estou feliz, gente, estou feliz, muito feliz, sério mesmo, de coração. Bacana. Então, agora a gente vai falar da aprovação do PCA. Lembram que lá na nossa aulinha, eu falei para vocês sobre o PCA autor e o PCA autor G. Essa questão da gente colocar, fazer PCA de uma UASG em outra UASG, isso reflete também na aprovação do PCA. Então, se entende direito, esses itens não entram no PCA do órgão que fará a compra efetivamente. Entram, entram, porque é assim, eu faço o DFD. quando eu mandar, eu vou mandar para a UASG requisitante. E essa UASG que vai fazer o calendário, essa UASG que vai fazer tudo. E ela que vai formar o calendário de contratações e a demanda. Então, quem aprova, aí é isso que eu ia falar da aprovação. Aí, Diego, tá aí. Diego, qualquer coisa, você me dá uma força, que essa parte, essa parte aí do envio do DFD, eu sempre preciso de uma ajudinha do Diego, que ele sempre me socorre. O que acontece? A aprovação, ela pode ser centralizada ou descentralizada. E essa questão de fazer esse pedido de uma UASG e outra UASG vai depender da sua aprovação também. Por isso que eu trouxe aqui a aprovação centralizada e descentralizada. O que vai acontecer? Vamos supor que essa UASG e outra UASG estejam dentro do mesmo órgão. E aí você vai ter uma autoridade competente do mesmo órgão que ela pode aprovar dentro daquele mesmo órgão. Concorda? Então, por exemplo, nesse caso que eu tô dando o exemplo aqui, esse DFD vai ser enviado pra Prodesp. A Prodesp, ela vai fazer todas as compras centralizadas de TI, por exemplo, de todo o governo do Estado. Então, ela vai fazer um PCA, ela vai fazer montar a LOA de todas as contratações de TI do Estado e ela vai ter aquele valor centralizado lá na Prodesp. Então, ninguém vai pedir valor de TI nos seus respectivos órgãos. Entende? Ela vai concentrar todos esses pedidos. O que que isso implica? Todas as contratações de TI vão ser feitas por ela. Ela vai cuidar de todo esse orçamento. Então, isso tudo vai estar concentrado lá. quem vai aprovar? O gestor da Prodesp. Tudo bem? É diferente de você ter a Secretaria de Educação, por exemplo, com todas as diretorias fazendo o PCA destinado a uma UASG específica, vamos supor, ao invés de elas fazerem na UASG delas, elas fazem... É porque eu não sei o nome, se alguém puder me dar um help aí, as diretorias fazem o nome de um órgão superior à diretoria de ensino, seria qual? Ou então, algum abaixo da diretoria faz o nome da diretoria, por exemplo, entendeu? Ao invés dela fazer, por exemplo, o que que é inferior à diretoria, gente? Secretaria? Patrícia, Michelle, Diego, alguém? Não, acho que não é secretaria, não. As diretorias podem ser mesmo as unidades, sabe? Diretoria, acho que é outra. Talvez a diretoria pode ser subordinada à coordenadoria, talvez, é isso? Pode ser, sim. Tá, então vamos supor que as diretorias que são subordinadas às coordenadorias, elas não possuem a autonomia de fazer seus próprios PCAs, elas vão fazer em nome da coordenadoria. Ok, elas fazem em nome da coordenadoria, não tem problema nenhum, e as coordenadorias montam o calendário, faz tudo, mas quem aprova é o secretário de educação, tá tudo em casa, entende? Por quê? Porque é tudo da educação, então nesse caso não tem esse direcionamento de recursos da LOA que tem no exemplo que eu trouxe, por exemplo, da Prodesp. Ficou claro? Beleza. E aí eu trouxe a figurinha aqui da aprovação centralizada e descentralizada, que aí traz exatamente aqui, várias demandas para setores de contratações diversos aprovadas só pelo secretário do órgão. Então o secretário do órgão centraliza tudo nele e só ele aprova. E aí lá naquele perfil que eu mostrei para vocês, quando ele tem o PCA autor G, ele vem aqui e seleciona as UASG que ele quer aprovar. Então ele como secretário e com o PCA autor G, ele tem a probabilidade, a possibilidade, perdão, de escolher a UASG que ele quer aprovar. Beleza? Beleza. A aprovação descentralizada, ela funciona da seguinte forma, cada setor de contratação passa para o seu diretor. Eu coloquei diretor aqui como uma autoridade intermediária, talvez no seu órgão não se chame diretor, se chame presidente, se chame superintendente, tá? O diretor aqui, ele só representa uma figura intermediária entre o setor de contratações e o secretário e a autoridade máxima do seu órgão, tudo bem? Então ele delega quem são as pessoas que podem fazer essa aprovação e aí nessa delegação essas pessoas aprovam dos seus respectivos, das suas respectivas UASG, das suas UASGs. Então cada responsável pela sua UASG faz a sua própria aprovação e aí ele tem um perfil de PCA autor, então não tem aquela caixinha para escolher aqui a UASG e ele só vê o da sua própria UASG, tudo bem? Lembrando que aqui quando a compra é aprovada vem aprovada por, no caso fosse eu, Vanessa, Moreira, Ventura e o meu CPF, entendeu? Então você pode ver se quem aprovou o seu não era autorizado para aprovar o seu, por quê? Porque às vezes a pessoa está com perfil de PCA autor e não podia e acaba aprovando o que não era da sua própria UASG, porque lembrando que o número da contratação é formado pelo número da UASG para sim, o número da compra barra ano. Então, quando você vai lá no PCA autor e coloca o número da UASG, ele filtra pelo número da UASG, então a pessoa pode filtrar só para a UASG dela, mas quem é que vai definir qual é o PCA autor G, autor é a instituição, entendeu? São vocês aí, o órgão com a pessoa responsável, né, com o gestor que vai definir, é o gestor que vai dizer, aqui eu quero que seja centralizado, aqui eu quero fazer tudo, aqui eu quero que seja delegado, então tudo isso vai ser feito de acordo com o órgão de vocês, tá bom? Não é aqui uma forma que a gente está falando para que vocês façam deem perfil de autor ou de autor G, é só, são duas formas que o sistema permite que a aprovação seja feita, beleza? E o que eu tinha para trazer para vocês é isso, tá bom, obrigada, viu? foi menos doloroso hoje, era só complementar mesmo. Então, vamos lá, vamos ver as perguntas que ainda eu consegui localizar apenas uma, se alguém quiser complementar e colocar aí, por gentileza, né, como fica, para mim parece o usuário desconhecido, como fica a aprovação no caso de uma secretaria que tem várias UGS e mais de uma UO? Bem, é a mesma, segue o mesmo raciocínio, se você tem na sua organização, se o seu secretário, se a sua autoridade máxima quer que seja centralizada, ela vai aprovar, se ela quer que seja descentralizada, ela vai definir quem vai aprovar, se cada UASG vai ter a sua aprovação, se ela vai ter pessoas responsáveis para aprovar determinadas UASGs, determinados núcleos, e aí o perfil vai ser dado de acordo com o que for determinado pelo seu gestor, entende? Eu não tenho como te dizer como que vai ser feita a aprovação, eu tenho como te dizer que determinada, quando for determinado, o sistema ele te dá essas duas possibilidades, então vamos supor, aqui no meu órgão o gestor resolveu que ele vai ter acesso a tudo, ele vai ver tudo, mas que cada UASG vai aprovar o seu e cada um vai ter acesso a tudo também, só que aí na hora de aprovar ele vai filtrar por UASG, tudo bem, é perfil, ah não, aqui cada um só vai ver o seu, tudo bem, é perfil também, entendeu? O sistema ele te dá essas duas possibilidades, ou você vê tudo, ou você só vê a sua UASG. Você está acompanhando aí? O próximo vai ser do Fábio, tá? Não estou não, mas eu vou abrir. Ele pergunta se o mesmo DFD pode ser usado na montagem de vários processos. Aí ele exemplifica. Não, na verdade o que acontece? O DFD ele é dividido por classe lá quando chega na... Esse é o nome agora do quadradinho, mas assim, você manda o DFD, se ele tiver mais de uma classe... Consolidação das demandas? Consolidação das demandas, obrigada, Pathy. Ele vai para cada classe lá, então vamos supor, você tem cinco classes, aí ele vai para as cinco classes, entendeu? E aí você consegue formar os processos para cada classe daquela. Então, não sei se foi muito isso que você quis perguntar, mas, por exemplo, se você tem um DFD que está com dez itens, dez quantidades de armário. Você não consegue colocar um armário no processo, um armário no outro processo, outro no outro, entendeu? Você não consegue fazer por classe. Você não consegue detrinchar o DFD colocando um pouquinho em cada um, só se for em classes diferentes. Eu acho que é o exemplo dele em classes diferentes, que ele exemplifica um único DFD que contém itens de material de escritório, peças de reposição, produtos de limpeza, peças de informática. Aí ele fala em montar um processo para cada tipo de material. E todos os processos vão utilizar o mesmo DFD, se existe algum impedimento. Olha, Diego que adora esses DFD assim. Ele e Renato amam. Bem, não existe, mas você não quer fazer um DFD para cada? é isso? Pensa, quando você for... Né, Diego? Você adora? Adora. É do seu coração, né? Esses DFDs. Porque aí, quando você for colocar o objeto lá, descrição sucinta do objeto, você vai colocar assim, itens afins correlatos e etc. itens para atender as demandas do setor com todos os tipos de misturas e etc. Então, assim, de repente, você pode tentar fazer um para cada, não? Tem vários problemas em relação a isso. Primeiro, né? É... O prazo de necessidade desse negócio. É tudo mesmo? Então, o exemplo que foi dado aí, deixa eu até procurar aqui. ao mesmo tempo, estava precisando de itens de material de escritório, peças de reposição, produtos de limpeza, peças de informática, tudo para reposição de estoque de almoxarifado. E você precisa de tudo ao mesmo tempo? Então, a primeira coisa é essa. Porque o seu DFD, você coloca uma data, né? E essa data, ela vai ser encaminhada depois para a consolidação, para virar uma data de futura de contratação. Segundo, a justificativa de necessidade dessa... A mesma para tudo, também. Então, quando você vai fazer um DFD, você vai usar a mesma justificativa da necessidade para todos eles. Então, terceiro, os objetos são específicos e as quantidades vão variar. Tudo varia. Então, você fazer, ou você deixar o requisitante seguir para uma linha nesse raciocínio, nesse sentido, não sei se vale a pena fazer até o PGC, entende? Porque qual que é o sentido? Ele vai pedir, então, tudo para 1º de janeiro, e aí você vai entregar em março, em abril, em julho, em agosto. Então, é um planejamento que ele fica completamente esvaziado da sua natureza. É a minha visão em relação a esse tipo de demanda, que a demanda agrega tudo, né? Então, eu não acho que... E outra, você também depois, esse setor, esse requisitante, ele não vai conseguir acompanhar o andamento desse DFD, porque cada parte do DFD está num lugar diferente. Quando que ele vai entregar efetivamente aquela necessidade? Vai ficar entregando em várias contratações? Tudo desvirtua, sabe? Ao longo do restante da cadeia e dessa contratação, desde o planejamento até o final da execução. Mas pode, né? Não tem... É, a demanda é preguiça, isso mesmo, a Angela falou certinho. É por isso, só por isso que eu acho que não é bom, entendeu? Diego, vou corroborar, tá? É inviável isso daqui, sim, é inviável. É quase assim, eu comprar banana, limpol, tudo para, entendeu? Não tem como, é só pegar os elementos que compõem o DFD, ele se torna inviável no seu planejamento. E quando eles falam em agregação de DFDs, como a Vanessa bem explicou, o que é agregação de DFD? Vamos dizer que temos várias áreas requisitantes, né? Que são orçamentos descentralizados, que seja, e cada um pediu computador, ou cada um pediu água, sei lá. Aí você vai juntar as demandas correspondentes, né? Até similares. Agora, o que não vai poder, material expediente, são vários pedidos, podem ser lápis, sei lá, borracha, papel, caneta, tal. Aí você pode agregar tudo no lugar só. Agora, como é que você agrega um DFD, para você poder fazer justificativa, quantitativo, necessidade, urgência, tem vários requisitos que não se conversam, não que você vai, é quase que se fosse um documento, que não é um DFD, porque o documento de formalização de demanda é o primeiro documento que vai estartar seu processo de licitação, isso quer dizer que aparentemente dessa junção ali, ele ficaria, parece um item único, né? Tudo junto, um fornecedor vai vender material do escritório, peça de reposição, produto de limpeza, informática, almoxarifado, água, né? E guardanapo, pronto. Então, assim, o DFD, a natureza do documento de formalização de demanda, ele é um documento inaugural, né? Ele é o inaugural, seja no seu PCA ou seja no seu processo de dispensa ou inegibilidade. Então, assim, recomendável não fazê-lo, que talvez atrapalhe mais sua vida do que o ajudo em um processo em licitação, tá? Desculpa aí te complementar, mas eu só queria te dar um reforço aí porque acho que você falou bem tudo e então a agregação de demanda é uma agregação de demanda dos objetos que eu posso fazer junto para que você não gaste recurso público e não tenha um funcionamento de despesa, né? Então, é mais ou menos isso. É só para você observar isso, nem controle de fracionamento que você vai conseguir de fazer aqui. Perfeito. Tá? Teve uma pergunta aqui que fala o seguinte, até já respondi, que foi imaginando que na opção descentralizada o autor gedelega, então, as UASC vão ter definido a autoridade responsável por aprovar o DFD. Pergunto, no final, há necessidade de uma aprovação do PCA do órgão pela autoridade maior? Não. Quando ele delega, o próprio autor já aprova e já publica no PNCP. O próprio autor, PCA autor, tá? Para quem ele delegou. No momento que ele aprova, publica no PNCP. Então, tipo, não tem aprovação da aprovação. Entendeu? Ele vai delegar e aquela aprovação vai servir uma aprovação e ele vai publicar no PNCP. Tá bom? Meninas, tem mais alguma pergunta? Tem, tem um hospital que perguntou assim, ó, o ASG que não elabora orçamento e os recursos ficam centralizados na UO, liberados paulatinamente conforme disponibilidade e necessidade. Então, deverá encaminhar seus DFDs para a UO? Eu posso tentar responder. A UO é a unidade orçamentária, né? Que é a dona do dinheiro. Sim, sim. Eu acho que essa pergunta é parecida com aquela de hoje de manhã, né, Diego? Sempre vai ser encaminhado o DFD para o setor de contratações que vai licitar. Então, o PCA, ele é um instrumento de planejamento de contratações. Ele tem, ele serve de subsídio para a LOA, né, tem esse objetivo. Então, ele vai ser encaminhado também para o setor. Depois que fechou o PCA, o ideal é que ele seja encaminhado para o setor financeiro para falar, ó, está vendo aqui que eu preciso de grana para o ano que vem e é isso aqui. Quando você for passar o planejamento, né, de orçamento do ano que vem, lá para frente, para cima, para o secretário, para a Casa Civil, etc., para a Secretaria de Planejamento, considere isso daqui. mas o DFD, ele é enviado sempre, todas as vezes, para o setor de contratações. Então, se a unidade orçamentária for também o setor de contratações, né, às vezes compõe ali no mesmo órgão, beleza. Se não, se você tem uma unidade orçamentária que é totalmente à parte, que é separada acima, né, às vezes centralizada, e o seu setor de contratações é descentralizado, é uma unidade à parte, você vai mandar para o setor de contratações, sempre. O objetivo é o calendário do setor de contratações. É, inclusive, a gente estava vendo uma pergunta hoje um pouco parecida com a que falava assim, ah, mas é porque durante o ano a gente tem receitas extras, e tudo, mesmo assim, a gente coloca no PCA, tem que colocar, tem que colocar as demandas de vocês, porque elas vão subsidiar a lei orçamentária. ainda que a lei orçamentária de vocês tenha uma uma demonstração de que vocês precisam de mais orçamento, mas isso vai estar lá na lei orçamentária, vocês vão demonstrar que o orçamento de vocês não é o suficiente para o que vocês precisam naquele ano, entendeu? E aí vocês têm aquela verba extra, enfim, mas isso também é importante, né, salientar, trazer para vocês. Boa. Tem uma pergunta da Catarina que é o seguinte, terá que ser expedido algum decreto dentro de cada secretaria determinando a quem serão atribuídas as responsabilidades no PCA? Não, não tem regulamentação interna nesse sentido, mas também não é proibido, né, se tiver, mas não é decreto, seria uma portaria, né, talvez uma portaria de designação, tudo, depende do órgão da gestão do órgão não é, não é obrigatório, não tem nenhum ato que obrigue isso, mas também não é proibido. Se o órgão tiver na gestão dele um hábito, vamos supor que aquele órgão ele tenha por hábito sempre expedir atos regulamentatórios, regulamentativos, sei lá, e regulamentem essa questão, por exemplo, né, e for de praxe, não tem problema, não pode fazer uma portaria, uma regulamentação, um ofício circular, enfim, se for de praxe do órgão, eu não vejo problema nenhum fazer, entendeu? Mas não é uma coisa assim, por exemplo, o decreto de IPCA não estabeleceu que os órgãos devem emitir uma portaria fazendo assim, assim, sabe, Pat? não tem uma obrigatoriedade legal, não, mas também não tem nada que proíba. Legal, deixa eu ver se eu acho mais alguma que não tenha sido ainda. Gente, eu acho que nós passamos por todas as dúvidas. Tem uma aqui, ó, boa tarde, tem uma dúvida, mas não sobre a aula de hoje, a dúvida é sobre não lançar o IPCA 2025, um serviço que a princípio estava previsto para prorrogar até 2026, mas por motivos diversos, a empresa não aceita prorrogar. Podemos fazer uma nova contratação em 2025? Deveríamos colocar esse serviço no IPCA 2025, já que não tínhamos certeza de prorrogação? Bem, eu entendo que eu estou no lugar certo? Acho que a gente respondeu essa, não é? Não, ainda não. É porque é uma pergunta antiga, eu acho, mas eu entendo assim, pelo que eu entendi, você não sabe ainda se vai prorrogar, aí você está com dúvidas se você deve ou não lançar. Se você vai fazer uma nova contratação em 2025, você deve lançar. Agora, se você vai fazer só a prorrogação, aí não tem necessidade de fazer o lançamento, porque prorrogações não são lançadas no IPCA. Não há uma proibição de lançamento de prorrogação no IPCA, mas não é recomendado o lançamento de prorrogação, por quê? Porque prorrogações normalmente são lançadas pelo setor financeiro, porque ele já faz essa previsibilidade de lançamento dos contratos que serão prorrogados. e como o objetivo do IPCA é um deles, um dos objetivos do IPCA é sinalizar o mercado fornecedor, o que acontece? Quando você lança uma prorrogação contratual no IPCA, você não está lançando uma expectativa de contratação para sinalizar o mercado fornecedor. Então, a gente deixa aí as prorrogações por conta do setor financeiro que já faz uma programação quando você lança. Primeiro que quando você lança sua contratação, você lança lá no valor total da aquisição daquele ano. Então, você vai lançar aquele, o fornecedor vai saber que tem uma contratação naquele ano e as prorrogações vão ser lançadas pelo setor financeiro que já faz uma programação de todas as prorrogações contratuais vigentes, né, que vão vir e ele já lança ali para mandar para leitear o orçamento daquelas prorrogações. Então, se for uma nova contratação, sim, você deve lançar no PCA 2025. Se for uma prorrogação, não há necessidade de lançar a prorrogação no PCA. Deixa eu responder, tá? A Lésia tinha perguntado lá em cima, desculpa, Lésia, eu achei que já tinha sido respondido. Quando um PCA for negado, a autoridade precisa justificar o motivo? Ah, então, desculpa. Eu coloquei, sim, ele justifica na recusa e na devolução. Eu tinha respondido, ela acho que ela não... Então, vamos retomar, por gentileza, Vanessa, então, se o PCA for negado, a autoridade precisa justificar o motivo? Quando ele recusa e quando ele devolve. Nos dois, ele... Não é que ele precisa justificar, né? É difícil a gente falar, assim, que o gestor máximo do órgão tem que justificar alguma coisa. Ele pode simplesmente dizer, sei lá, contratação negada. e isso, ele vai ter um campo em que ele vai preencher algo. Agora, se ele vai realmente justificar, né? Eu não sei se ele vai dizer, assim, recuso, porque eu acho que você não deve comprar por causa disso, disso e disso, mas ele tem um campo em que ele vai preencher. Agora, ele pode simplesmente dizer, por conveniência ou oportunidade da administração, não vai comprar. Então, assim, mas ele tem um campo que ele preenche no sistema, sim. Tinha uma pergunta da sua chara, a Vanessa, aqui, em momento posterior, é possível editar o valor do orçamento destinado para as áreas requisitantes? É possível? Editar o valor do orçamento destinado para as áreas requisitantes? Você tem as janelas de edição. Numa das nossas oficinas, eu fiz até um quadrinho, assim, de quando você pode entrar para poder fazer essas edições. Eu não vou lembrar de cabeça agora as datas, mas você tem até junho para enviar, em maio, final de maio. Se você quiser, eu falo, Vanessa. Ah, eu quero. Primeira quinzena de maio para a área requisitante e a área técnica, contratação, setor de contratações, né, autoridade competente, primeira quinzena de julho. E aí, a aprovação é no final de junho, né? Tá, e aquela janela de edição, que tem é de quinze de outubro a quinze de novembro, quinze de setembro a quinze de novembro. Eu não lembro agora de cabeça, entendeu? Ah, esse aqui é o período que eles têm que fazer, né? É isso. Tá. Tem um periodozinho assim, que é o período onde vocês podem editar esses valores, entendeu? Aí vocês vão poder editar, vão poder redimensionar. Quinze de outubro a quinze de novembro, tá, Vanessa? Ah, obrigada. Quinze de outubro a quinze de novembro. Aí vocês vão poder editar nesse período, tá? Tem uma outra pergunta aqui que fala assim, gostaria de saber se ao fazer o DFD para o PCA, contendo vários itens para aquisição, posso utilizar esse mesmo DFD mais tarde para mais de uma licitação? Pois, caso fracassar em algum item, preciso repetir a licitação. Pode sim. O que você vai fazer? Você vai pegar esse DFD, né, que você... Mas isso é só na execução, tá, gente? A gente está falando agora de planejamento. Quando a gente for falar de execução, mais para frente um pouquinho, mais para quase no final do ano, que a gente vai ter uma outra semana do PCA agora com execução, aí a gente vai chegar nesse assunto. Mas você pode sim, você vai utilizar esse DFD, vai justificar que o DFD já está aprovado e tal, e vai utilizar para repetir os itens fracassados. Mas aí a gente chega lá, tá? Agora é só planejamento, não atropele, não passem a carroça na frente dos bois. Deixa eu ouvir. Eu acho que acabamos. Deixa eu ver. Caso seja elaborado na descrição de não, não pode ser realizado a decisão. Então, olha só. Esse aqui, caso seja elaborado um DFD constando diversos itens e na aquisição de um próximo ano não for possível realizar a aquisição de tudo quanto foi solicitado devido à insuficiência de recursos. É possível selecionar os itens mais importantes para adquirir ou também a execução. Aqui é a questão que a gente viu lá que vocês têm uma contratação e a contratação e a contratação não conseguiu efetuar a contratação, chegou no tempo, fez o relatório de gestão de riscos, aí vocês vão analisar se aqueles itens permanecem propiciados ano seguinte ou se ele não vai ser mais adquirido. Então, nesse momento que vocês vão estar na execução do seu calendário, aí vocês vão fazer essa análise de riscos. Então, aqui vocês têm, por exemplo, um DFD com 100 itens, mas vocês não vão ter recurso para comprar todos eles. Então, nessa análise de riscos vocês vão tirar alguns e aí aqueles ali não vão passar para o ano seguinte ou vão passar para o ano seguinte, vão ficar só alguns. Então, isso aqui também é execução. Vamos só planejar por enquanto para pleitear o orçamento. Aí depois, no ano que vem, a gente conversa sobre isso, mais para o final do ano, tá bom? Então, é isso. você respondeu renovação e aditivo são diferentes de prorrogação? Ih, Diego! Diego! A pergunta do Fernando é a seguinte, renovação e aditivo são diferentes de prorrogação? Também não entra no PCA? Também não entram no PCA? Ah, tá, entendi. Andréia, Diego, tudo aí. Renovação e prorrogação, né, são coisas diferentes. Então, primeira coisa, a renovação de um contrato é basicamente uma licitação nova que você vai fazer para colocar um novo contrato para o mesmo objeto, então você está renovando. A prorrogação contratual é quando você está fazendo ali aquele mesmo contrato e você vai dar mais vida útil para ele, então isso é diferente. E aditivo é uma alteração contratual que pode conter uma prorrogação, como pode conter um acréscimo, como pode conter uma redução daquele contrato, ou pode alterar alguma cláusula que não seja o objeto daquele contrato. Então, essas são as diferenças. O que que entra no PCA? Somente as novas contratações. Então, alterações contratuais não entram no PCA, tá? Quando a gente fala de instrumentos de planejamento, você tem aí o PCA como um calendário para o setor de contratações, um instrumento que vai te ajudar a guiar como que o setor de contratações vai atuar durante o ano e você pode ter outro instrumento paralelo, o calendário de prorrogações, o calendário de vigências contratuais que você também pode controlar que é outro setor, setor de contratos que vai cuidar, é uma equipe de gestão contratual, às vezes junto com equipe de fiscalização contratual e é outra galera que vai tomar conta disso. No final das contas, todo esse pessoal, seja o setor de contratações, seja o setor de gestão contratual, eles vão pedir dinheiro para uma pessoa só, lá para o financeiro, certo? Então o financeiro ele vai acabar consolidando tudo isso, os pedidos de novas contratações, os pedidos de dinheiro para prorrogações contratuais, outras demandas, outras coisas, outros orçamentos, vai juntar tudo isso para sim, aí sim, encaminhar o orçamento completo do órgão para elaboração da LOA, por exemplo, tá? Já até extrapolei um pouco a pergunta aí do Fernando, mas Fernando, então basicamente PCA é novas contratações, é isso. Beleza. E eu acho que Maria respondeu, né, sua pergunta também que Maria fez um questionamento também sobre prorrogação, ela perguntou, se eventualmente um contrato for extinto, qualquer que seja o motivo, e se for licitar novamente o objeto, não haverá problema se estava incluído como prorrogação? vocês me ouviram? Ah, tá, desculpa, eu fico no silêncio. Maria, deixa eu ler de novo. Ah, eu perdi, estou em... Maria Mayumi. Eu posso me imitar um pouquinho? Claro. Se o contrato foi extinto por algum motivo, extinção, hoje é a questão de, né, uma rescisão, ele pode chamar um remanescente, então ele já estaria no PCA há muito tempo lá atrás, ele colocaria isso, né, o PCA não tem prorrogação, com contratos prorrogáveis, que quer dizer eu prorrogo no tempo, como a Vanessa falou já, o Diego, tudo, esse caso de extinção ele vai ter que seguir a regra própria que a lei trouxe, esquece que está no PCA, ele vai estar uma contratação lá, né, que ele ia fazer, não está com um João, tem um preparo antecipado que eu vou ter um dia uma licitação X, eu contratei, eu vou seguir a regra, extinguir o contrato, a depender do motivo, rescisão, por qualquer sorte que tenha, ele vai chamar os remanescentes, se não tiver nenhum remanescente eu vou ter que fazer uma licitação nova, vou fazer uma contratação emergencial, que também não vai estar no PGC, aí vou ter que acrescentar, se for esse caso, ou não acrescentar porque é uma exceção emergencial. Se for isso... É isso aí, e segue artigo 89 da lei, né, André? Exatamente isso, então ele tem que seguir o chamamento das pessoas e não esquecer que o o PCA, que não tem um nome próprio lá, né? É, 89,90, aquele trechinho da formalização dos contratos ali, 89,90, você vai seguir aquela regra, então faz uma licitação, vai ter o contrato, contrato extinto, você volta lá, chama o remanescente e você vai seguindo até o final da vida útil possível daquela contratação ali, você não precisa voltar e fazer outra licitação e tudo, exatamente. Isso é uma mudança bem significativa da lei. Eu desconfio que esses contratos ainda não são pela lei antiga, será que não? Não, aí a gente está falando da nova lei, né? Da nova lei, né? Isso tudo, não, só para ressaltar que é pela nova lei, porque... É que antes o PCA, que era PAC, a gente colocou as prorrogações lá, que as prorrogações eram o tempo, se era para cinco anos, prorrogações só são de tempo, né? Aí a gente tinha antes lá, só que com a lei nova a gente não colocou, porque já tinha considerado que o PCA já está estipulando, se eu tenho quatro anos, cinco, né? Então a gente já colocou. A gente tirou por causa disso, né? Foi uma eleição que a própria lei trouxe para uma interpretação. É que o PCA, o PAC, né? Que era o PAC antes, a gente colocava lá até a regra, tinha a... IN1 tinha as prorrogações, tá? E as renovações. Nesse decreto novo, nem... nem no Estado, nem no Federal tem. Eu acho que é isso, né, pessoal? Vamos agradecer, obrigada, Vanessa, Andréia, Diego, hoje nós tivemos aí muitas contribuições de todos, né? Obrigada, Michele e Camila que estão aqui nos bastidores. Agradeço a todos vocês que participaram, que nos prestigiaram aí, mais uma iniciativa. Semana que vem a gente retoma na terça-feira, com uma iniciativa de um diálogo com os fornecedores. Então, convidamos também para que as unidades e os servidores participem também, né? Para poder fazer, ter interação e dar o suporte que fosse necessário. Convidem os fornecedores que porventura estejam entrando em contato com vocês, para que possam participar, para trazer os esclarecimentos, fazer os esclarecimentos e trazer as dúvidas, né? Melhor dizendo. E na quinta-feira a gente também dá continuidade aí na oficina focada mais uma vez para os servidores, tá bem? Então, aguardamos todos vocês na próxima semana. No mais, muito obrigada, um bom restinho de semana a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.